Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu me chamo Suzana e estou em todas as redes sociais como Suzamosa. Sou designer de moda, se você ainda não conhece o meu trabalho, eu te convido a se inscrever no canal e me seguir nas outras redes sociais. E vamos para mais um vídeo. O vídeo de hoje é o vídeo de comprinhas de bazar e brechó. E para quem me segue há mais tempo já sabe que eu compro as peças no bazar e no brechó e transformo em verdadeiras obras de arte. Tipo, esse top que eu estou usando que era um vestido e eu transformei em um conjunto. Lembrando que vamos ter mais um tutorial desse top que é a customização e aplicação de flores. Mais um vídeo de hoje já sobre isso. Vou mostrar aqui as minhas comprinhas que foram as comprinhas que eu fiz no final do ano passado. A cidade em que eu estava morando não tinha bazar e brechó do jeito que nas outras cidades tem e na maioria das cidades tem. Só tinham dois brechós. Um eu não gostei muito e o outro que a dona era super simpática. Eu senti muita falta dela, gente. Muita saudade. Ela era maravilhosa. Eu só vim descobrir depois, depois de muito tempo. Já quando eu estava perto de sair de lá e que eu descobri o brechó dela, eu acabei fazendo várias comprinhas. Mas no final do ano, a igreja católica lá da cidade que eu morava, ela faz um bazar. Um bazar enorme para arrecadar fundos para as festas e projetos de finais de ano. Então, é muito legal. Tem muita novidade. E também eu acho que todas as cidades, acho que no final do ano, sempre as igrejas acabam fazendo os bazar. Aqueles bazar incríveis com os preços maravilhosos que dá para a gente garimpar muito. Aqui nesse vídeo, eu não vou mostrar tudo o que eu comprei. Eu vou mostrar aos poucos porque a maioria das peças que eu comprei foram para serem customizadas. E é muito legal garipar no bazar porque a gente encontra as peças com uns preços melhores. No brechó, a gente tem aquela vantagem de ter peças selecionadas. Na cidade que eu moro, tem uma feira enorme que acontece dia de quarta-feira e dia de sábado também. Então, é ótimo para fazer comprinhas, para visitar e mostrar para vocês. Para quem me segue aí da região aqui da Bahia, eu estou morando em Serrinha. Próxima feira, próximo a Salvador. E quem for de Serrinha, que já caiu nesse vídeo de paraquedas, já se inscreve aqui no nosso canal para curtir as novidades. Se você gosta de moda, de moda sustentável, de customizações, esse é o canal para você, amiga. Bora lá, porque eu vou mostrar, começando por a calça. E essa calça eu já comprei aqui em Serrinha, viu, gente? Mas eu já coloquei aqui porque eu quero customizar ela para ontem, né? Então, já coloquei aqui para mostrar para vocês. É uma calça white leg, gente, maravilhosa, preta. A numeração dela é 40, eu percebi que a dona já ajustou, mas ela ficou muito, muito folgada em mim. Vou precisar diminuir, só ajustar a parte do quadril e a cintura. E nessa calça aqui, maravilhosa, eu paguei 5 reais. Na verdade, meu amor, a gente estava passando, eu vi a calça, eu gostei e ele pagou. Obrigado, amor, por sempre patrocinar o trabalho aqui da gata. Calça white leg maravilhosa nesse jeans preto. Eu tenho poucas calças, poucos jeans, amores. Aqui já comprei lá na feira do bazar que eu falei para vocês, da outra cidade que eu morava, que é o Euclides da Cunha. Comprei esse macaquinho, gente. Ele é maravilhoso, o tecido dele parece um viscose, mas é um viscose que não amassa muito. Inclusive, ele estava todo dobradinho, ele não amassa muito. E esse macaquinho, ele está lindinho no corpo. Eu só quero fazer o seguinte nessas mangas, diminuir ela, deixar aqui desse tamanho e deixar ela mais bufantezinha. E alguém teve a brilhante ideia de colocar, já tinha acho que bojo, mas de costurar o bojo aqui em cima. O bojo está aqui, fica aquela coisa muito feia no corpo. No mais, está lindo esse macaquinho. E como eu comprei no bazar, eu acho que eu paguei R$2,00 ou foi R$3,00 nesse macaquinho maravilhoso. Ele vem com cinto, deixa eu ver, Perfect Moda, não tem marca, só essa etiquetazinha. Ele é tamanho P e ficou ótimo em mim. Eu amei esse macaquinho e principalmente essa cor, esse tom de rosa aqui que é maravilhoso. Vamos... Ah, gente, mais uma calça que eu comprei aqui. Mas, ué, o vídeo não era das compras da final do ano? Eu sei, mas eu comprei essa calça aqui. Inclusive, eu comprei algumas peças, vou gravar nos bazares aqui pra vocês, que eu estou querendo comprar umas peças para customizar. Eu comprei essa calça já aqui em Serrinha. Ela é no risco de giz. Eu já tinha uma calça dessa, inclusive, tem uma customização, só que ela não estava com a cintura tão alta como eu queria. Daí, eu encontrei essa calça aqui. Deixa eu ver o tamanho dela. Gente, não tem tamanho. Aqui tem só 34 até os 50. Mas, eu acredito que ela vista um 40. Pela largura dela, ela deve vestir um 40, a 42. E o bom é que o gancho dela vai ficar ótimo para fazer. A outra calça que eu falei que foi essa daqui, que era praticamente gêmeas. Olha. Ah, e nessa calça aqui, eu paguei um real. Isso, eu paguei um real, gente. Nessa alfaiataria maravilhosa. De risco de giz, olha. Tem um bolsinho fake aqui na parte de trás. Dois bolsinhos aqui na frente. Eu quero fazer umas pregas aqui. Umas pregas. E ajustar a cintura dela. E eu tinha comprado a calça, como eu falei para vocês, e customizado. Tentei fazer um short. Já tinha customizado ela. Eu fiz um short, não ficou tão legal. Então, vai me render o quê? Um top. Eu não sei onde eu coloquei as pernas da calça. Na mudança, perdi, né? Só ficou um pedacinho aqui. Mas, vou desmanchar o short para fazer um conjunto maravilhoso, gente. Vai ficar lindo esse conjunto de alfaiataria que está super em alta. Voltando para as comprinhas da cidade que eu morava. Eu comprei esse conjunto. As peças, elas estavam separadas, mas eu encontrei a saia. E depois, em outra caixa, eu encontrei o top. E a cintura está larguinha em mim um pouco. E eu quero cortar o forro e deixar um pouquinho mais curto. Esse degradê de cores está super em alta. O top dele é assim. O top não, é uma blusinha. Só que eu vou fazer um top, porque eu quero usar como top. Então, eu acho que vai ficar lindo o conjunto. Gente, muito lindo. Eu gostei, mas ele está bem larguinho em mim. E nesse conjunto aqui, mores, eu paguei 5 reais no conjunto. Então, as peças ficaram 2,50. O que valeu muito a pena. Mas eu estou falando para vocês. É bazar. Então, o bazar tem muitas peças com preços maravilhosos. Achei um vestido. A marca dele foi retirada, mas ele parece da Farm por a estampa. Vou mostrar a estampa aqui para vocês. Ou uma dessas marcas que imita a Farm. Não dá para saber se é uma peça original da Farm. Mas quem conhece, sabe que a Farm faz essas estampas maravilhosas, incríveis. Por isso que eu achei que ele é da Farm. Ele é lindo. Está faltando ele assim, com as costas todas nuas. Mas eu tenho que dar uma diminuída nele assim. As costas estão um pouquinho folgadas. E colocar uma tirinha. Só precisa disso mesmo. E pronto para usar. E uma peça de verão maravilhoso. Esse vestido aqui, eu paguei 5 reais. Ele é num viscose, bem encorpado. Maravilhoso. Não amassa, gente. E com essa estampa, incrível. Achei super lindo. E, gente, por 5 reais o vestido. Não, você não encontra nem o tecido por esse valor. Todas essas peças estão em excelente qualidade. Sempre que eu vou garibar, principalmente em férias de bazar. Eu olho muito a qualidade das peças. Eu acho que a qualidade das peças é fundamental. Principalmente para a gente que vai customizar. E se você vai comprar, mesmo que seja uma peça barata. Vale a pena você dar aquela olhadinha para eu investir em uma peça de qualidade. Como eu falei para vocês, eu encontrei também um brechó maravilhoso. E lá eu comprei algumas peças da promoção. E também comprei peças que não estão na promoção. Vou mostrar tudo para vocês. Mas aproveitei que a dona estava renovando o estoque. E ela colocou muitas peças na promoção. Isso é muito legal. E nessas peças de promoções, eu acabei encontrando alguns vestidos. Para serem customizados. Eu estou aqui com... Um, dois, três... Cinco vestidos. E é muito legal, gente. Principalmente porque a qualidade está maravilhosa. Esse vestido aqui... O modelo dele não é feio. Mas eu achei que aqui tem bastante tecido. Mas a desse vestido, o que pesou para mim foi... Essas pregas aqui. Ela dá um volume aqui. Deixa o corpo... Eu acho que não deixa o corpo tão bonito. Esse volume é legal se tivesse alguma coisa aqui. Tipo uma flor, algum laço. Alguma coisa assim. Mas como eu quero uma peça para usar bastante. Eu vou retirar. Vou dar uma customizada. Retirando as pregas. E retirando alguns detalhes. Para deixar essa peça um pouco mais lisa. E nesse vestido, eu paguei cinco reais. A promoção era assim. As peças que eram quinze reais. Quinze, vinte. E dez. Estavam todas de cinco. E duas por cinco. Um vestido. Já comprou um vestido só porque você quer. Viu ali aquela peça que você quer e... Esse vestido, eu comprei pensando na parte de cima. Que eu estava querendo muito o ursê preto. Eu até que eu ia fazer. Mas encontrei por um preço bem em conta. Inclusive, eu vou ensinar vocês a fazer um ursê de uma forma bem intuitiva. Eu encontrei esse vestido por cinco reais que estava na promoção. Não gostei muito dessa parte aqui de baixo. Não faz muito o meu estilo. Mas eu quero aproveitar o coceio que já está praticamente pronto. Só vou fazer aqui uns detalhes. E colocar um zíper na parte de trás. E talvez eu faça alguma coisa com esse tecido aqui. Talvez não. Eu vou fazer assim que eu não vou desperdiçar o meu tecido, né? Então, vamos fazer. Tem que saiba um top. É um rosinha bem claro. Esse tom tem rosa. Eu acho que fica bem legal. Dá para fazer um topzinho bem legal aqui. E vou aproveitar a parte de cima para fazer. O meu coceio que já está pronto, né gente? Inclusive, tem barbatana e tudo. Um vestido. E esse vestido é aquela coisa. Aquele lá eu estava pensando na parte de cima. E esse aqui eu estava pensando na parte de baixo. Ele é num cetim. Um cetim com elastano. Esse tecido aqui é um tule com bordados. Com umas lantejulas. E eu queria umas saias dessas de cetim. Essa saia, ela vai ficar ali abaixo do joelho. Ali na base do joelho, mais ou menos. Eu acho que fica lindo. Está se usando muito. Mas além de estar se usando, combina com o meu estilo. Eu estava querendo fazer uma saia assim para mim. Inclusive, eu tenho uma em outro tecido. Já vou aproveitar para a gente fazer a modelagem dela. E com o topzinho, eu pensei de fazer... Bordar mais ainda. E fazer um top todo de brilho. Um B com bastante brilho. Para usar as passas separadas ou juntas. Vamos ver como é que fica. Nesse vestido aqui também, eu paguei R$5,00. Nossa, tem uma pilhazinha boa aqui de roupa, né? Mais um vestido que eu paguei R$5,00. Eu gostei. Esse aqui eu já fui logo cortando a faixazinha que ele tinha na cintura. A minha ideia é o top. A parte de baixo também eu vou fazer alguma coisa. Mas eu amei esse modelo aqui do top. Olha só que lindo. Foi do mesmo jeito a promoção de R$5,00. E vamos para a nossa última peça. Que é esse vestido. Ele é assim, branco. A parte do top branco. E a parte de baixo listrada. Quero fazer a saia listrada. Inclusive, eu tenho umas blusas listradas. Talvez eu use aqui para fazer o cós. E faça um top para ficar combinando. Ou use só a parte... O topzinho do próprio vestido mesmo. Eu achei ele bem bonito. Essas listras. Tem essas saias. Eu vou deixar aqui se encontrar algum modelo aqui do lado. De referência para vocês. Então, eu gostei. Eu vi nas lojas. E gostei bastante. Achei o vestido. Vamos customizar. Foram essas nossas comprinhas de bazar. E também teve algumas peças de brechó. Mas com preço de bazar. Já que estava na promoção. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou. Deixa o teu like. Deixa aqui teu comentário. Sugestões para customizar essas peças. Um beijo no coração de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.